Boa tarde a todos. Espera aí, Gabriel, rapidinho. Espera aí, rapidinho. Deixa eu só começar a gravar. Bom, então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Cateco. Hoje a gente vai ter a apresentação do Gabriel. Essa apresentação dele, então, faz parte da qualificação de doutorado dele. Então, seja bem-vindo, Gabriel, e boa apresentação. E obrigado aí pela apresentação. Obrigado, Francisco. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. E fico disponível. Vou fazer a apresentação, depois eu fico disponível para a gente bater um papo. Então, esse título, Novidade nas Florestas do Bioma Cerrado, eu quis apresentar os dois últimos artigos que eu fiz. e é um pouco assim, eu trazer um pouco do que eu descobri, né? Nesses campos que eu fiz no cerrado, e principalmente trabalhando com as matas secas, que é o que eu trabalho mais tempo. Então, esse é o... foi a minha dissertação, né? Distribuição de espécies arbóreas, ingredientes de solo, savana, floresta seca, ou mata seca, isso dentro do Bioma Cerrado, aqui no Brasil. Eu sou o primeiro autor, e os outros coautores é o Eric, o Maurício, o Isaías e o Eduardo. E a gente conseguiu fazer esse trabalho, que para mim é um trabalho muito bom. Gabriel, está na primeira... o primeiro slide ainda, a gente não está vendo o segundo. Ah, tá. Será que é? E você puder colocar no modo apresentação também? Está na apresentação. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu mudar aqui, desculpa, gente. Isso, agora foi. Beleza. Foi. Não, agora você se retirou. Aí, agora foi? Você saiu no modo apresentação. Peraí, então. Agora vai. Você foi ali apresentar agora? Agora chegou. Isso. Deixa eu voltar aqui, então. Então, a ideia é apresentar algumas novidades. Eu, mais meus colaboradores, aí conseguimos encontrar. Então, nesse primeiro artigo, a gente vai falar um pouco das distribuições das espécies. Savana, floresta seca ou mata seca, dentro do bioma cerrado. E a ideia foi fazer um estudo de escala mais fina. A gente vê bem pontualmente como é que ocorre esse gradiente savana, floresta seca. Então, essa é uma foto da região, aforamento de calcário. Então, a gente tem a mata, três grandes núcleos de floresta decidual na América do Sul. O maior de todos é na Caatinga, na região nordeste do Brasil, em um pedaço de Minas Gerais. A gente tem o núcleo Piemonte, que fica na região da Colômbia, desculpa, da Bolívia. E a gente tem, mais ao sul, a região do Paraguai, na região do Chaco. E um pedaço da Argentina. E entre esses núcleos de floresta seca, a gente tem o bioma cerrado. Está aqui em amarelo. Aqui, seria as matas úmidas, floresta amazônica e floresta atlântica. E aí, o cerrado seria um corredor entre esses dois grandes núcleos de floresta decidual. E aqui está um mapa do bioma cerrado, como que ele é distribuído na sua forma original. E a gente tem, dentro desse bioma cerrado, a vegetação típica, característica do bioma, que é esse cerrado fritocenso, que é um cerrado mais arborizado, com espécies retorcidas, o cerrado mais clássico que a gente estuda na escola, desde o começo do ensino. As árvores retorcidas, as folhas mais grossas. Mas também no cerrado a gente tem, esse é o cerrado típico, aí a altura varia de 3 a 6 metros. As árvores, a gente pode observar aqui que as árvores, essa aqui é uma vista de cima, essa aqui é uma vista de perfil. Então a gente tem as árvores espaçadas. Só que além desse tipo de vegetação, o cerrado também apresenta, se encontra as florestas deciduas. Essas florestas deciduas apresentam como principal característica perder as folhas na época do inverno. Devido ao déficit hídrico, ela tem pouca água na época de seca. Normalmente são lugares que as secas são maiores, de 3 meses. E o solo calcário rochoso, a água infiltra, né? Então você não tem muita água disponível na superfície. Então, como defesa ao estresse hídrico, a planta perde as folhas totalmente numa época do ano. E aí essas espécies que perdem a folha, nessas matas secas, elas são maiores de 50%. Então se tiver mais de 50% das espécies que perdem as folhas na época de seca, a gente pode considerar como uma floresta decidua. A gente tem grandes ameaças ao bioma cerrado e principalmente as matas secas. A floresta decidual, ela é muito ameaçada, principalmente pela extração de madeira. Tem uma grande quantidade de madeiras de lei, arueira, peroba, e outras madeiras de alto valor econômico e de longa duração, a utilização. Tem a produção de carvão também, que acaba desmatando muita região para a produção de carvão, somente o cerrado. A extração de calcário também afeta a região de mata seca, porque a mata seca sempre fica associada, né? Normalmente ao calcário. Então você vai ter a mineração afetando também essa floresta. A expansão agrícola, essa foto é lá na região do estudo mesmo. O Brasil vem sofrendo uma rápida expansão agrícola, né? Mecanizada, e isso também acaba pedindo novas áreas de cultivo e ameaçando também a vegetação que tem ainda nativa. Aqui é a região lá próxima do estudo. A gente tem já uma área aqui na direita que já estava sendo aberto já o pessoal já estava começando para fazer um pasto para depois vir com a soja. Então a gente sabe que esse tipo de vegetação ele é muito ameaçado hoje em dia. A pressão em cima dele é muito grande. Vamos falar um pouco dos materiais e métodos. Esse estudo foi feito em Lagamar, no sul de Minas, na região noroeste de Minas. E a gente tem lá perto, né? Aquela foto da mineração. E aqui esse quadrado é a região do estudo. É a parcela que foi estudada. Então a gente tem uma parte de cerrado no topo do morro e as florestas deciduais ou a mata seca na região da encosta, descendo o morro. Embaixo está passando um rio mais longe. Então aqui uma foto da área de estudo. A gente tem o cerrado no topo de morro. É característica da região. A parte das encostas com afuramento calcário são matas secas e a parte de topo são cerrados. Então a amostar a gente fez 30 parcelas. Cada parcela era de 10 por 40 metros. A gente também delimitou 8 subparcelas. Em cada subparcela a gente fazia a coleta de solo e depois padronizava a amostra misturando. Aí as 30 parcelas. Cada parcela tem 400 metros quadrados. Então a gente marcava com fitilho e piquete. Isso no canto. Aqui na parte do cerrado. Aí cada indivíduo recebeu uma plaquinha. Essa plaquinha era numerada. E esse número tinha na lista para a gente poder voltar a cada precisar. Seguir na identificação. E também a ideia do estudo é continuar a longo prazo monitorando essas espécies. Todos os indivíduos que tiveram a circunferência, a altura do peito maior que 10 centímetros foram medidos. Foram medido a altura, medido a circunferência. Foram morfotipados, coletado material de testemunho. Que foi depositado no herbário de Lavras. E aí temos o modelo da planilha de campo. Cada indivíduo tinha uma numeração. E era colocada essa numeração nas plaquinhas. O material testemunho foi coletado com o auxílio de podão. Depois foi feita as escatas. Sempre que possível foi coletado material fértil. Além dos dados fitossociológicos, a gente também coletou dados ambientais. Então a gente fez uma topografia do terreno. A gente mediu e delimitou todos os desníveis e curvas do terreno. A amostra de solo. Elas foram feitas análise química, análise de fertilidade, texturais, micronutrientes. As análises básicas todas. E aí a gente fazia oito subamostras e misturava e fazia amostra para homogenizar. Era coletado sempre de 10 a 15 centímetros de profundidade do solo. Aí eu vou apresentar aqui os resultados. Através da análise de redundância, a gente encontrou dois grupos que ficaram separados. Um grupo formado pelas parcelas que estavam na floresta seca e outro grupo formado pelas parcelas que estavam no cerrado. A gente vê que o gradiente, o A é um alumínio, então ele indica a acidez do solo e consequentemente baixa a fertilidade do solo. No outro extremo dessa seta, a gente tem o B, que é a soma de bases. Esse valor representa a fertilidade do solo. Um solo com alta soma de bases é um solo que tem maior quantidade de matéria orgânica e tem uma maior fertilidade. Então a gente pode observar que esse gradiente de fertilidade influenciou muito as espécies e realmente houve uma separação. A gente, aqui tem o P, que é fósforo, e o M1 e M2, que são variáveis ambientais, que também responderam pela variação das espécies ao longo das parcelas. Aqui a gente tem um mapa em terceira dimensão, com altitude, e também com as concentrações do alumínio e da soma de bases. Então a gente tem que a região mais baixa, abaixo de 750 metros, ela é uma região que tem menos alumínio, está próximo aqui de zero, e a região de topo, acima de 800, 840 metros, ela é uma região que tem uma alta saturação de alumínio. E aqui, se você olhar aqui na excelinha pontilhada, é a separação das parcelas, essas parcelas aqui, essas parcelas aqui, aquelas de mata seca são essas aqui, e aquelas de mata de cerrado são essas aqui. E a gente achou o oposto, com a soma de bases, que a parte baixa é a parte que tem uma maior saturação, soma de bases, e a parte alta, que tem uma menor soma de bases. Então, a gente pode simplificar, falando que, acima de 750 metros, o solo é pobre. Há uma mudança, apesar de ser gradual, há uma mudança brusca de fertilidade do solo. Então, a gente sai de um solo muito fértil com um solo muito pobre, em questão de poucos metros que você percorre. E a gente viu que as espécies, elas seguem isso também. Então, as espécies estão muito associadas à questão do solo. Então, a gente tem um conjunto de espécies, que são essas espécies no alto, que são espécies que ocorrem principalmente no cerrado. Então, elas quase não teve ocorrência na área de mata. A gente tem algumas espécies que ocorrem principalmente na região central, que é um gradiente intermediário de fertilidade. Inclusive, o astrônomo traxinifórico é uma espécie deficiente de dado e ameaçada. Então, a gente tem aqui no final as espécies que são preferencialmente deciduais e que elas ocorrem nas regiões de solo fértil. Então, aqui a foto de algumas espécies que foram as mais comuns no estudo. A nadenantra columbrina, que é o angico, uma espécie muito usada para lenha. astrônomo urundeúva, que é a arueira, a arueira do sertão. A gente tem aqui o astrônomo fraxinifórico, um gossalo alves, que é uma espécie rara e pouco estudada, pouco conhecida. E ela é bem abundante na região do sul. Então, eu vou apresentar um pouco a conclusão do que a gente chegou. a gente viu que essas condições de saturação de alumínio e soma de bases, elas que vão definir a transição. Então, a gente tem uma mudança drástica de serrado de espécies, ao mesmo tempo que a gente tem uma mudança drástica do solo. Às vezes, então, isso é uma coisa bem importante que o solo está definindo. Às vezes, no solo mais gradual, a transição poderia ser mais gradual. Mas, nesse caso, o afloramento de calcário está associado a uma certa altitude. Então, essa altitude determina a fertilidade do solo e, consequentemente, está determinando também as espécies lenhosas que vão ocorrer. Então, a maioria das espécies ocorreu apenas em uma fisionomia, mostrando essa discrepância, apesar de as parcelas estarem muito próximas umas das outras, as espécies foram bem diferentes. E a gente não achou um efeito direto sobre a fertilidade, ele foi menor do que a gente esperava, porque lá a fertilidade está associada à questão da altitude. Então, isso aí, por causa dessa questão de lá, que é uma questão da região que os cerrados estão sempre associados à região de Toto de Morro. Aqui um exemplo do cerrado. Então, o cerrado é uma região onde as espécies têm maior dificuldade para ocorrerem, porque esse alumínio alto é tóxico. Alguns estudos provam que esse alumínio impede o crescimento de raiz, impede a germinação das sementes. Então, as espécies que ocorrem nesse tipo de solo são espécies que são adaptadas a essa condição de nitrogênio no solo. Então, as espécies de mata decidual elas não conseguem alcançar, apesar de elas estarem em volta, elas não conseguem alcançar essa região de baixa fertilidade do solo, onde as espécies adaptadas conseguem competir melhor pelos poucos recursos que têm. Então, agora eu vou apresentar um outro artigo que não tem muito a ver com esse primeiro, a não ser que ele é também na região de Mata Seca. Então, Arara Azul comendo cupins. Eu com os coautores, o Rude e o Eric da UFMS também. Então, eu vou só contextualizar esse estudo. Eu fiz esse projeto enquanto eu estava fazendo a minha coleta para a tese e eu passava sempre nessa região onde tinha esse ninho de Arara Azul conhecido já. A Carmen Dioniso que me apresentou o lugar do ninho e minha colega da UFMS e a partir desse momento eu comecei a monitorar todas as vezes que eu passava que era uma vez por mês no mínimo alguns meses eu passava mais vezes eu sempre parava antes da coleta de manhãzinha e também de tardezinha e fazia observação das Araras sempre que elas estavam lá. Então, ao longo desse um ano monitorando eu sempre conseguia ver um comportamento que eu achava na literatura descrito como afiando o bico que é um comportamento a coisa mais similar que eu achei na literatura era afiando o bico só que eu achava muito estranho porque eu via que elas estavam comendo e aí eu demorei muito tempo para conseguir chegar próximo e realmente ver o que estava acontecendo para ver se ela estava afiando o bico se elas estavam quebrando a árvore o que elas estavam fazendo ali o que tinha ali para elas comerem e aí quando foi passando o tempo a árvore foi cada vez apodrecendo mais e foi possível chegar perto também e fazer o registro tanto fotográfico como filmar como de binóculo então as espécies de Arara esse é um cupim na Zutiter a árvore estava entestada com esse cupim essa espécie já estava há muito tempo usando a árvore então tem aí as fotos do casal quando eles estavam lá na árvore a foto deles voando e aqui é uma foto bem didática eles usando sempre a perna direita porque os psittacíde eles têm como agentes a questão de ser destro ou ser canhoto então nesse caso aqui os dois indivíduos eram destros e eles tinham uma habilidade muito grande de manejar essa casca eles conseguiam realmente assim pegar os lugares que estavam mais infestados e girando com o bico auxiliando com o pé retirar né todos os cupins com a língua então eles ficaram muitas horas fazendo isso e essa manhã né que eu filmei particularmente estava bem fria e eles eram bem cedinho então normalmente eu via de manhã eles fazendo isso e nesse dia em particular estava muito frio eles ficaram muito tempo fazendo foi quando eu consegui fazer o registro né deles consumindo e foi uma experiência muito boa né eu adorei monitorar elas e eu acho que essa espécie é uma espécie que ela é ameaçada pelo tráfico de animais pela destruição né queimada do Pantanal então eu acho que ela tem muito a ser descoberto e a gente aproveitar esse campo né e fazer mais coisa então eu podia ter feito outras ideias mas eu achei essa ideia muito boa e eu fiquei feliz pelo fruto que ela deu antes de uma coisa importante porque essa espécie é criada no mundo inteiro né eu acho que a principal importância da ser descoberta é porque é uma espécie que é criada em cativeiro em vários países do mundo e essa contribuição pode ajudar a fazer um enriquecimento e auxiliar na reprodução em cativeiro né então acho que foi importante essa descoberta que eu queria compartilhar com vocês e eu agradeço muito a atenção de vocês agradeço a paciência e eu fico disponível pra gente conversar um pouco muito obrigado obrigado Gabriel pela excelente palestra aí seus trabalhos parabéns pessoal quem quiser fazer perguntas pode colocar no chat eu leio pro Gabriel ou pode abrir o áudio e também perguntar direto pra ele fiquem à vontade obrigado bom posso quebrar esse gelo então Gabriel vocês pelo que eu entendi vocês usaram duas variáveis naquele primeiro trabalho que era a concentração de alumínio e soma de bases que é um indicativo de fertilidade né é isso vocês pensaram em alguma outra que pode estar estruturando assim porque é uma escala pequena eu entendo que a escala pequena assim não faz sentido certas variáveis né mas alguma outra que pode na verdade eu acho que eu não não expliquei o suficiente essa parte que é uma parte mais técnica que é uma aceleradinha mas assim a gente fez muitas variáveis foi mais de 40 variáveis essas 40 essas aí foram as que apresentou a maior explicação né ah entendi entendi e aí a gente fez a TBRDA né primeiro e a gente fez a autocorrelação também né e tirou o efeito porque como como eu falei no fim lá como a gente tá associado com a altitude a fertilidade só que ela não é totalmente ela é meio enviesada né você olha naqueles mapas lá né que ela é meio enviesada então a gente conseguiu tirar o efeito da esse efeito da altitude e aí veio o efeito só do da fertilidade tá entendi então vocês tinham várias variáveis e filtraram de alguma forma né e aí incluíram essas no modelo final no modelo final ah show legal essas foram com melhor explicação né da da distribuição das espécies foram essas né o fósforo e outra outra dúvida como é que você sacou que as araras estavam comendo cupim o Chico foi um treino mais boido porque eu falava assim como é que a arara come madeira é então é estranho né era comer madeira aí eu comecei o negócio é esse pra eu descobrir foi praticamente um ano porque eu falava você tá comendo madeira e eu via de longe sempre esse dia foi o dia que eu consegui chegar mais perto mas a gente teve que rastejar a Natália tava comigo a gente teve que rastejar naqueles capim lá e entrar na mata assim igual do exército mesmo pra não poder espantar elas né e aí foi o único dia que eu consegui chegar perto e ver ela com a língua né comendo ah entendi aí que você sacou ela vai aí consegui filmar consegui fotografar né tal a gente fez o registro e aí eu tirei minha dúvida né porque eu ficava assim gente ela tá comendo madeira alguma coisa na madeira é e aí a gente conseguiu coletei o cupim também né aí aprendi a identificar cupim comprei chave de cupim e saí conversando aí com especialista e identifiquei o cupim também eu mesmo ah legal é legal essa curiosidade que surge às vezes na gente né e a gente o que que tá acontecendo quando eu comecei a ler eu vi que assim não tem quase nada sobre o assunto e uma coisa muito importante das Arara Azul é é que eu fiquei um pouco nervoso e acho que eu acelerei assim falei tudo que eu gostaria de falar até por causa do tempo também que é né é limitado mas Arara Azul é uma espécie que é conhecida como sendo totalmente específica e fungívora né exclusiva não existe nenhum registro ela comendo outra coisa que não lá duas espécies de palmeiras que tem aí no Pantanal né no Pará só que acredito que na verdade é falta de estudo porque a espécie é muito arisca né é muito difícil você fazer estudo fora do Ninho né eu nunca vi elas fora do Ninho assim lá no seu mineiro mesmo você às vezes você escutava passando elas longe mas você não conseguia ver nada delas né lá na base eu acho que é mais fácil na BF eu já consegui ver elas comendo outras leguminosas é é lá lá é bem mais fácil mesmo de utilizar pretendo quem sabe voltar lá e fazer mais um artigo porque eu vi elas comendo bastante outras coisas já de espécie vegetal ah legal publicado sabe então eu acho que tem muita coisa a se descobrir e acho que de ponto de vista conservacionista se você não sabe o básico da espécie você não vai propor como a conservação da espécie se você não sabe nem o que você precisa para conservar ela né igual a questão da queimada será que afetou essas espécies que ela come né matou os cupim que ela precisa de manhã e a questão é essa o cupim na África principalmente ele é muito estudado porque ele é uma fonte rápida de energia então naquele horário ali é o café da manhã né como se fosse um ovo cozido né é uma proteína de maneira rápida ali de manhã para você poder e dar o rolê seu eu acredito nisso legal show Eu queria fazer um adendo aí nessa questão cara uma coisa que eu lembrei de você esses dias eu já sabia né desse trabalho que você fez aí muito legal de da arara azul eu tá conseguindo ouvir tô ouvindo eu registrei eu registrei esses dias cara a arara vermelha ela comendo a seiva da planta do do jatobá ela riscava assim o o tronco eu vi ela fazendo isso lá em casa vários dias seguidos ela riscando o tronco assim e no outro dia ela vinha pra comer a a seiva que fica cristalizada lá cara ó isso aí não tem registro eu já vi calitrix né fazer isso é verdade né calitrix ele morde e aí de manhã é a mesma coisa normalmente é de manhã que ele passa e como aquele caramellinho que ficou lá que escorreu então eu já até experimentei uma vez pra ver se era doce mesmo aqui eu 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 vi elas mordendo lá o tronco né aí eu lembrei e falei ah deve estar comendo cupim só que eu fui olhar o galho bem saudável sabe da árvore e aí eu vi que elas estavam voltando naquele mesmo lugar no outro dia e tava tudo riscadinho o galho e elas comiam a seiva ali é uma coisa eu nunca ouvi falar assim de hipicitacídio eles tem essa característica de inteligência né eles são animais assim que eles aprendem com os outros então a gente não sabe igual pro programa do cupim a gente não sabe se isso é ensinado ao filhote né se é precisa desse aprendizado porque ele é meio elaborado né igual o que você falou aí também é uma coisa mais elaborada é uma coisa simples né tem que ter um então a gente não sabe até que ponto isso é ensinado ou isso é é natural né da espécie mesmo mas eu acho que a arara tem muito essa questão de os pais ensinar os filhotes né eu sei que no Pantanal a arara azul ela segue o gado né pra ir atrás lá do coquinho do acuri que o gado come mastiga tudo lá e depois vai deixando né então e os coquinhos tem muitos que tem larva né então também é uma fonte assim de proteína né as larvas do coquinho mas eu acredito que assim como os estudos falam que ela praticamente né vive assim do coquinho de poucas poucas espécies de palmeiras né mas eu acho que isso pode ser dificuldade na coleta de dados né igual você conseguiu porque você tá às vezes aí é mais fácil você ver do que numa floresta né essa arara na floresta você não enxerga ela fazendo isso né muito difícil né então a gente tá perdendo muito dado e acho que assim o principal que eu gostei foi que eu pude aproveitar né esse deslocamento que eu tinha né e e poder acompanhar essas araras que foi uma honra assim inclusive que ela chocou né acompanhei ela chocando e tal então tem mais dados aí que quem sabe a gente publica e publica esse seu junto também o Del Ponte compilado aí de é faz um review de araras é é eu não falei parabéns ainda pra você mas parabéns pelos trabalhos aí cara tem um grande trabalho de naturalista mesmo esse artigo aí que é uma coisa que só quem tem tino pra observar né cara muito interessante mesmo e em relação ao primeiro trabalho é a gente eu achei muito interessante o fato assim de conseguir separar é a parte é uma coisa que a gente tem dificuldade a gente conseguir separar a parte que fica no vale e a parte que fica no topo de morro né porque às vezes principalmente na legislação é tudo jogado na mesma no mesmo balaio né é fitofisionomias que são completamente diferentes isso e a gente observa que essas matas que estão mais na região dos vales elas são muito mais ameaçadas né pela conversão então é uma região de morraria a gente observa assim que toda pastagem e lavoura ela tá acontecendo toda abertura né de novas áreas tá acontecendo toda primeiramente nas áreas de vale né aí por esses fatores que você falou né a profundidade do solo é maior a o Lair você tá querendo fazer e assim é só isso que eu queria que eu queria falar né eu sei que esse trabalho aí ele pode ajudar a gente né numa montar né uma estrutura pra reforçar essa ideia né de que o vale é uma coisa totalmente diferente do morro né e que deve ser conservado com uma legislação diferente né diferenciada isso você aguarda a tese o Guilherme porque justamente eu vou a produção né de serra-pideira é totalmente diferente então muda totalmente a produção o ecossistema como um todo né beleza principalmente e assim é muito importante para os animais mesmo né cara os bichos não vão fazer os bichos grandes assim eles ficam no vale também né é isso aí parabéns valeu esperando a tese posso falar por favor Laércio valeu gente não sei se vocês me conhecem eu sou Laércio Souza eu trabalho com reservas privadas as RPPNs aqui no Mato Grosso do Sul no Mato Grosso e atualmente estou fazendo sou coordenador de um projeto de reservas privadas da fundação da fundatura né estou coordenando a criação de algumas RPPNs pelo Bioma Cerrado pelos novos estados aí do Bioma Cerrado a gente tem uma meta e tinha a primeira meta de atingir 50 RPPNs de criação estamos quase lá e nesse quase lá já botaram mais 20 para serem criadas então essas 20 eu não sei mas a meta agora são 70 né 48 já estão na lista para serem criadas e algumas ali no Cerrado da Chapada do Parque dos Veadeiros ali em Goiás achei bem legal o teu trabalho agora me fala uma coisa essa esse achado que você fez aí do alumínio no topo isso seria padrão em todo o Cerrado? então é um padrão para o Cerrado em geral né os trabalhos antes do Harid Sun que é da UNB né que é o Filho eles apontam assim que a questão do alumínio ela é muito chave no Cerrado né as espécies de Cerrado elas estão adaptadas a essa alta né concentração de alumínio porque esse alumínio ele está em forma livre né ele é AL mais então ele é altamente reativo então ele é bem dizer ele mata mesmo a raiz da planta né ele consome aquela matéria orgânica da planta né então é o qualquer só que assim a variação é muito grande desse alumínio entendeu igual ali né a gente vai na concentração que é um solo eutrópico ali embaixo que é um solo fértil né e a parte lá de cima é totalmente distrópico né um solo assim que se você plantar lá dificilmente uma planta que não é do Cerrado né vai conseguir viver ali então eu acho que essa questão principal do artigo é essa é a a questão da altitude né ela é importante por quê porque ela que determina o afloramento calcável mas o que determina o Cerrado não é a altitude é a fertilidade então vai ter áreas que vai ser o contrário pode ser o Cerrado na parte mais baixa que é a parte mais pobre e pode ter floresta na parte mais alta igual em Bonito em Bonito mesmo tem floresta na parte de calcário mais alta né então em Bonito mesmo acontece muito isso o Cerrado fica na parte mais baixa às vezes que é a parte das varzes né e me fala uma coisa qual a questão do fogo no Cerrado quando o teu estudo levou isso em consideração também é então na minha tese eu estou levando em consideração que é outro trabalho que eu estou fazendo aqui na UFMS mas na questão do artigo a gente pegou uma área que não tinha sido queimada há muitos anos eu acho que foi mais de 10 anos que algum trecho dela de mata seca mesmo nunca foi queimada a gente teve essa preocupação que isso é uma reserva legal da fazenda né então a gente procurou um lugar que estava com você porque o problema todo de você procurar o ecótono é que a gente não sabe a influência do fogo né o fogo pode fazer com que o Cerrado avance sobre a mata seca e aí forma um ecótono artificial né provocado pelo fogo né então a gente quis achar um ecótono natural mesmo então a gente teve essa preocupação de pegar uma mata né não tinha queimada há muito tempo e que os donos preservavam o lugar né era a reserva legal das propriedades de duas propriedades legal é o caso das araras não foi no caminho dessa área de estudo tua aí né ou foi foi e bonito e bonito é até que no artigo eu não eu não falo lugar porque por questão de de segurança né da espécie mas é e bonito né que foi feito esse estudo da arara azul e acho que é uma população conhecida até a população no pantanal ali bonito né sim com certeza você sabe que esse ponto que você levantou agora é só colocar uma umas aspas aí é bem legal muito importante isso de de alguns estudos não não colocarem a localização é ontem mesmo eu tava numa uma live não sei se eu tava participando não lembro bem qual que era o lance mas é o o a pessoa falou assim que comentou é comentou não mostrou a localização dos lagos lá no na Amazônia onde estavam os pirarucus deu todo o trabalho todo o trajeto não demorou uma semana o pessoal foi lá e limpou todos os pirarucus da comunidade ninguém viu né e aí também eu tenho colocado isso para alguns amigos do Pantanal sobre a questão dos dos rádios escolares nas onças né e algumas coisas assim e não demonstrar muito a localização as últimas localizações né pessoalmente aqui no Pantanal porque tá difícil o negócio com caçadores e venda de presas essas coisas aí com chineses né eu acho que é importante né a gente pensou nessa preocupação assim porque realmente assim né são espécies que são muito comercializadas né sim todo mundo quer ter uma arara né em casa e recorre a maneiras ilegais né não a criatório outra coisa Gabriel e última deixa eu te falar também assim a gente tá com o trabalho então de criação de unidades de conservação a gente tem a possibilidade de ter um projeto de carbono as conversas estão super bem adiantadas e aí o que você me fala de carbono no cerrado e se você chegou a levar isso em consideração quando você olhou as espécies que existiam lá e o solo também que você falou que mexeu até uns 15 20 centímetros né essa questão de carbono então de solo e das espécies o que que você não foi não foi levado em consideração assim né nesse estudo né eu tô eu tô mexendo um pouco assim nessa área com a questão da minha tese né que eu tô levantando tô levantando biomassa né da floresta primária e eu tô comparando um pouco a questão do fogo floresta que nunca foi queimada floresta que foi queimada há 10 anos há 20 anos né porque é bonito tem essa vantagem de você ter recentemente né já tinha imagem satélite quando foi suprimida a vegetação né então você consegue acompanhar assim né desde o começo e espero apresentar ela daqui a pouco espero que fique boa mas eu acho que essa questão do carbono no cerrado ela ainda é pouco né pouco ela é subestimada né a gente não sabe ainda né assim o efeito vem do subsolo né acredito que o subsolo do cerrado seja um subsolo um talvez mais carbono que outros tipos de vegetação né e se você levar em conta a questão da mata seca né a mata seca ela ela tem um potencial assim de ciclagem nutriente enorme né a questão de perder todas as folhas né isso incorpora porque os estudos de serrapilheira atual eles falam que ela segura o carbono no solo né então a serrapilheira espessa ajuda o solo a ter mais carbono ali contido né então a floresta tem essa questão de ter uma serrapilheira espessa porque ela perde né o solo então acho que é uma coisa que tem eu acho um futuro promissor aí a questão do carbono no cerrado apesar do pessoal estar concentrando na Amazônia atualmente né eu acho que o cerrado aí ele é um potencial grande né é a gente tem alguns estudos já aqui no Pantanal né cerrado alguns também a Caatinga também cara a Caatinga é um é um baita poço de carbono e alguns estudos que a gente participou e e e alguns resultados são impressionantes é o que tem de carbono solo né da Caatinga mas até que a gente tem essa madeira madeira de mata essas matas secas são madeiras duras madeiras com alta concentração alta densidade né então elas também tem essa tem a tende a ter uma concentração de carbono né com madeiras muito densas né com certeza cara é e você falou também de ameaças né são a extração de madeira a extração de calcário aí nas nas áreas é que você colocou mostrou até do lado expansão agrícola é produção de carvão e o que que você me é se você tivesse que receitar aí pro pessoal aí uma uma possibilidade de de conservação o que que você proporia aí pro pessoal aí da região que você estudou lá no Lagamar é nossa é difícil né eu acho que assim é o primeiro passo eu acho que é todo mundo cumprir a questão da legislação ambiental de app né fazer o licenciamento de novas áreas caso for abrir né as áreas eu não sou contra o desenvolvimento de novas áreas etc mas eu acho que tudo tem que ser feito de forma né respeitando a legislação e e de maneira assim que preserve realmente o meio ambiente né igual nesse caso lá os proprietários eles eram muito preocupados né a região lá de Lagamar eu fiquei muito impressionado porque os proprietários muitos proprietários preocupados mesmo com a preservação né sendo que lá eles recebem às vezes uma proposta né para o pessoal tirar madeira porque a madeira vale muito dinheiro né então assim e eles mesmo precisando daquele dinheiro eles não abrem mão de ter a floresta ali então eu acho que assim é você perpetuar esses casos né pegar essas pessoas e transformar em exemplo né elas estão produzindo estão vivendo da terra e ao mesmo tempo estão preservando a natureza que é o que a Constituição fala que tem que ser um ambiente saudável para todos né são áreas grandes lá e a principal produção a gente está falando de mina é gado é gado lá é principalmente no cerrado né e aí a mata seca lá onde aquela mata ali o proprietário nem consegue muito utilizar é mais questão de madeira porque é uma região íngreme com muita pedra e aí o cerrado ele é mais fácil né e aí por exemplo se você pensar a gente demorou a gente rodou muito para conseguir achar ecótonos esse foi um problema na época os ecótonos eles foram quase todos destruídos e coincidentemente a espécie do ecótono é uma espécie rara né se encontrar sim sim então tipo assim os ecótonos eles são eles são mais perto que o cerrado porque eles estão perto do calcário e eles não tem rocha igual calcário né que quebra as ferramentas então eu acho que o ecótono ele pode ser né a gente viu isso às vezes você tinha fragmento do cerrado numa reserva você tinha fragmento de mata seca outra reserva e esse meio deles normalmente era plantação era pasto né então ele pode estar muito mais ameaçado né do que as vegetações em separado né mas isso é um outro estudo né que precisa ser feito com certeza cara valeu parabéns eu entrei na live de vocês porque eu vi aí no instagram hoje né e como a gente tá fazendo esse trabalho já tá no finalzinho também em junho a gente encerra eu achei bem legal a gente tava com alguns estudos também sendo realizados no cerrado pela fundação pela fundatura com outros amigos pesquisadores lá da UNB então tem muita coisa legal que tá chegando aí não legal legal a gente tem hoje no Brasil a gente tem 1670 RPPNs né assim esse número ele é muito ele cresce muito rápido o mais com as nossas agora ele vai pra quase 1700 RPPNs aí 1740 talvez né e a gente vai lançar um aplicativo também das RPPNs em breve aí com um projeto coisa bem legal vai ficar vou até complementar a resposta né então acho que uma coisa conservacionista para a região de Lagamar é vocês criarem RPPNs lá junto com os trompetários não essa é a nossa proposta aí de criação de RPPNs no cerrado bioma cerrado eu tenho até indicação de áreas lá que são matas primárias você viu a peroba que eu tô pregando ali aquela peroba tem 40 metros de altura não existe mais não existe isso é coisa rara de se ver cara isso é bem legal é um trabalho que a gente faz sensibilização com os proprietários para esse pessoal deixar um legado né se desprender um pouco dessa questão do ter né e ser né então deixa um legado aí uma uma floresta não só para a família como para toda a sociedade a humanidade né e coloca o seu nome ali o pinzinho ali que você fez algo pelo mundo pelo planeta terra né bom vou passar meu meu e-mail para vocês não tem erro ó laercio rppn arroba gmail ponto com né vai anotar aqui qualquer coisa de rppn não só para esse projeto mas a gente pode sentir criar sem problema nenhum hein tá bom é é anotei obrigadão parabéns mais uma vez Gabriel eu que agradeço obrigado pessoal mais alguma pergunta alguém tem uma mais alguma colocação comentário dúvida não muito obrigado parabéns viu obrigado então então agradeço a todos e a todas que participaram aí do café obrigado Gabriel pela apresentação vou fechar aqui a gravação daqui a pouco já a gente já conversa um pouquinho mais quer falar mais alguma coisa Gabriel não só queria agradecer você aí pela ajuda que é isso cara tranquilo agradecer para o pessoal mesmo muito obrigado por ter me escutado bom demais show valeu pessoal até mais bom final de semana para todos valeu valeu